O programa hoje é dia do aniversário do Filuca, né? Ex-prefeito, tem várias obras, foi preparado inclusive em uma homenagem um pouco dos seus feitos, você vai acompanhar, claro, aqui na tela da TV do Povo. Acompanhe. O ano era 1991 e o jovem até então desconhecido, Filuca Mendes, colocou seu nome para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele foi candidato a deputado estadual, recém formado em engenharia civil, e enveredou pela carreira política, ficando na suplência. E a convite da então governadora Rosiana Sarney, Filuca tomou posse como diretor do extinto departamento de estradas e rodagens. Assim, começa uma trajetória de sucesso do cidadão Filuca Mendes. Em 2000, Filuca foi eleito prefeito de Pinheiro. Depois de muito trabalho prestado através da gerência regional, ficou conhecido como um homem construtor de muitas obras pelo Estado. A partir daí, já prefeito, começa uma reconstrução no município de Pinheiro, sucateado por gestões anteriores. Já prefeito, o projeto de Filuca foi polarizar a educação. As escolas que funcionavam em barracões de palha foram substituídas por prédios novos e de alvenaria, com uma grande estrutura para dar a alunos e profissionais a garantia de uma boa educação. As vias de acesso a essas escolas foram construídas. Estradas com acessibilidades, pontes e até energia elétrica foram levadas aos mais distantes povoados do município. Um outro marco importante para o povo de Pinheiro foi a construção do CAP, o Centro Ambulatorial de Pinheiro. Onde antes era um lixão, foi transformado neste belo local de atenção à saúde do povo. A escola de tempo integral foi construída na matriz com o mesmo nome da antiga, Presidente Médici. Só que, totalmente diferente, com todo um aparato de uma grande instituição de ensino, orgulho para a Baixada Maranhense e sonho de muitas mães e alunos realizado com o trabalho do prefeito Filuca Mendes. Uma coisa maravilhosa, um sonho que eu tenho agora, um sonho que eu consegui realizar. Antes a gente ficava fazendo atividades no calor, agora nós já temos o ar condicionado. Temos uma estrutura bem melhor, uma estrutura nova, uma estrutura boa. Temos aulas de informática, aulas de música, esportes. Tem um aprendizado bom e os professores são bons também. Graças à Filuca tem uma escola linda como essa. Graças a essa reforma cedida pelo nosso atual prefeito, a escola mudou, pode-se dizer que 100%, pois com essa estrutura o ensino gera bom e vai ficar cada vez melhor, pois a gente vai ter acesso à internet, a tecnologia vem nos ajudando muito mais. E as obras foram sendo enumeradas para o bem-estar da população do município de Pinheiro. O slogan da campanha dizia tudo o que estava sendo feito. Mais trabalho, mais qualidade de vida. O jovem prefeito, com ideias avançadas e com o apoio do deputado estadual Vitor Mendes, já no seu segundo mandato, construir e entregaram para o povo esta estrutura de lazer, com toda a pompa de um grande parque. A APA, o Parque Ambiental do Pericumã. Filuca Mendes é engenheiro, foi diretor do antigo departamento de estradas e rodagens, foi secretário de estado de cidades, prefeito por três mandatos, com obras por toda Pinheiro que mudaram a cara do município. É pinheirense, nascido e criado aqui mesmo, e tem uma fama na cidade, trabalhador e lutador. Por todos esses requisitos, é que hoje, neste dia especial em que você completa mais uma primavera, te rendemos homenagens pelo cidadão, político, avô e um pai de uma grande família, feliz e estruturada. O Sistema Pericumã te deseja um feliz aniversário e que Deus te abençoe sempre e que todos os seus projetos de vida sejam realizados com sucesso sobre as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. O Sistema Pericumã. O Sistema Pericumã. O Sistema Pericumã.